Você está exaltado, calma! Eu vou brincar de golpe mais nada. Oxi amiga, calma! Não, Renanzinho, não sei o que aconteceu. Eu prefiro ir mais quietinho, a câmera é bem quietinha. Você quer a câmera? Mas a parada é que ela gosta da mesma coisa que eu gosto. Eu entendi, você gosta mais quieto. É mais tranquilo. Imagina um casal assim, o que você acha? Trio. É lindo, né? Vamos usar o quê? Vamos usar o quê? Não entendi. Oxi, já vai em sério, né? Você não vai ficar com queijo? Não, não, tá ligado. Você não estava com o Joel? Você não estava com o Joel? Ovo? Eu não, é ela. Eu acho que não. Nossa senhora com o Joel, pô. Não, mas aí eu... Eu posso trocar. Eu posso trocar. Eu não, eu não estava com o cara. Ele está querendo fugir, velho. Tem que pegar por aqui. Que porra é essa aí mesmo? Tem porra é essa aí mesmo? O que é essa aí? Tem que pegar minha gata aí te vacilando, é? Gata? Ele está comigo. Ele está com a duas, né? Ele está com o meu. Ele está me tirando, né, maluco? Ele está me tirando, né, maluco? O que foi isso aí? Ele está me tirando, né? Ele está me tirando, né? Ele está me tirando, né? Tu presta atenção, você já doou, tu tava vacilando. A gente tá fazendo nada não, pessoal. E o que você tá atrás dele? Atrasando ele assim? Eu só tava fazendo umas perguntas pra ele e pro vídeo. Você tá fazendo esse jeito assim? Sim, perto, né? Tu tá afogado, tu playboy. Tu tá afogado, tu otário. Não, dá licença aí. Calma aí, o que, mano? Eu te dou um urro. Tá com ciúme já? O porquê? Você tem o que com ela? Não seria isso não, é verdade, amiga. Já ainda é golpe, ela é de todos. Tu tá com ciúme, pô? Amiga, você não era golpe, eu não tô entendendo. Não, eu sou, mas é. Ele que caiu, mano. Ah, então você tá emocionado. É emocionado. E aí, você tá emocionado. Tá tendo o meu golpe agora, irmão. Tchau. Eu vou começar a te dar uma aula, beleza? Tu presta atenção, que eu sou a vida, ele tem uma boca no pulo. E aí, eu só tô fazendo meu papel aqui, tá? Papel desse jeito. É, meu papel é de golpe. Nosso papel, entendeu? Tá dando golpe nele, depois eu voto pra você. Deixa você dar golpe nele. Porque não pode, não pode. As duas, entendeu? Você vai ficar com essa cara aí morta, entendeu? Quem tá entendendo nada. Você tem ciúme mesmo, Joel? Ah, ele morreu no mato, vai. Ele morreu no mato. Tá com ciúme, ele aí. Vai chorar. Seu banheiro. Ah, não. Aqui é o homem parceiro. Tá vacilando, né? Daqui a pouco a gente conversa. Ah, tô saindo uma lágrima ali, ó. Olha, ele ficando espelho. Caraca, a cara dele aí como tá. Não, não se preocupe, não. A gente pode dividir, ó. Vai morrer no macho, não. Não, por quê? Olha, Kira, você não vai ficar sozinha. Sempre a gente vai poder dividir, entendeu? Quem divida, você tem. Ah, agora você quer ela, é? Agora você quer ela, é? É? Agora você quer ela? Não, ela é doida, não. Garoto espertinho. Você é foda, meu. Você é foda. Volta aí. Ai, ai, ai. O mais galpista de todos aqui falando. Não dá em nada. Tá bom, vou fazer assim, ó. Vamos dividir. Não. Todo mundo aqui, ó. Não, não. Eu tenho isso. Não, não. 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 Ela é minha e você dois. Pode chegar vocês dois juntos. Entendeu? Pode chegar vocês dois. Não, não. Não, não. Bola. Bola. Bola pra briga. Não taca mais orelha de tuê. Não tô correndo não. Vai voar pra sovelha aí? Cê tá exaltado, calma. Eu tá com essa cadeira de tuê. Ei, você tá exaltado. Eu tá com essa cadeira de tuê. Não, dá licença aí. Seu buff. Seu buff tá exaltado, viu? Calma. Eu só tava fazendo meu papel. Eu não erro, não. Dá licença aí, eu né. Não tudo certo. O negócio é o Yen, soltar esse peiboy aí, chega aqui do lado, te agarrar. Vem, vem, passa. Meu Deus. Olha. Vem, meu Deus. Ele é muito grande, velho. É muito grande. Eu vi que eu tava batendo nele, doido. Calma, calma. Vocês estão muito nervosos. Não precisa ficar assim. Tem já indo pra todo mundo, tem mãezinha também. Entendeu? Vai dividindo. Ele também é de todas. Não tô entendendo porque ele só quer vocês. Agora, ok? Você também é de todas. Vocês estão gravando vídeo com outra menina lá. Ela é meu irmão gêmeo. É o meu irmão mais feito que eu. Tava talaricando o Beto que eu ouvi essa porra. Tava talaricando o Beto. E agora eu não posso estar aqui com ele. Ó, esquece, irmão. Perdeu. Tá maluco, eu vou pegar bem que o rapaz pra abrir aqui. Eu quero esse meu pau de vocês. Calma, Jair. Calma o quê? Vai morrer no mato, vai. Meu filho. Calma, calma, amor. Calma, Jair. Eu sou um couro, meu irmão. Ainda mais... É pra tomar mais feito que eu, né? Não é nada bonito, não. O homem sem chifra é indefesa, tá ligado, né? Tu nem sabe. O animal... Nossa, ele é mentiroso. Muito. Que é isso, Betinho, né? Caraca. Eu errei, eu errei. É, melhor eu achei isso aqui. É, meu ovo esquerdo, é nosso. Tá um lugar. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Perdeu, Joel. Perdeu. Perdeu por... Pra parecer o mais feio, não. O mais lindo que eu, não. Não, mas eu sou feio, não. Eu sou bonito. Você é lindo. Você é lindo. Você é lindo. Você é lindo. Eu vou atrás de Embu, cadê Embu? Mas eu acho que eu que dei um golpe nelas. Será? Tu vem fazer carrinho, ó, caiu tu. Tá chorando por quê? Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Tinha orelha na frente, porra. Ei, maluco, deixa minhas orelha aí, ó. E ele mata assim. Ela tá, não tá, não tá, não tá. Cadê? Vamos procurar Embu agora? Vamos. Acho que agora é bonito. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.